Oi GG, 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 GG do céu, tá ligado aquelas meninas, aquelas meninas interesseiras, eu dou nome pra tudo pra essas meninas que faz um monte de perguntas, é Kelly, é Kelly roubar, ela quer roubar tudo que você tem na vida, é umas perguntas de tipo... Salve rapaziada da BB Game na voz, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, mano, dessa vez trazendo mais um vídeo aí, mano, de rachas de tunados Brasil, moleque, e galera, mano, veio muitas atualizações aí, e numa delas, veio, numa delas, é uma atualização com várias coisas, então galera, veio um modo online pra poder jogar, galera, veio reflexões nos carros, Mano, veio, veio aqui o Honda Civic novo, veio esse Voyage, veio o Fusca, já comprei o Fusca e o Voyage, mas hoje o que eu quero estar trazendo pra vocês é essa nave, mano, eu tô com 132.500, vai tá comprando ele e tunando, eita, e foi com esse carro aqui que eu consegui todo esse dinheiro, mano, o palão vai mexendo no talo, mano, o bruto corre, mano, o bruto é forte, Então, mano, eu vou tá pegando aqui, mano, comprando ele, aí, ó, sobrou 100.500 pra nós tá tunando ele, será que dá? Tomara que sim, ele, ele tem essas rodinhas do Gol, né, do Gol da Volkswagen, vou começar, ó, trocando o motor dele, mano, Galera, já upei, né, todo o carro, então, mano, agora, o que que veio? Veio pra botar a roda maior, galera, no carro, só que só a roda aumenta, como vocês estão vendo, não, e não tem como ficar maior, não tem como aumentar o pneu, nada, então, Ahn, eu gostaria de uma roda maior que essa, mas, né, então, mano, tem as rodas aqui, veio rodas novas, ahn, essa não, essa não, essa aqui é nova, mano, que é a Orbital, galera, Essa aqui é a roda do Golf, a roda original do Golf, né, que tem aqui no jogo, essa aqui é a roda do Opala, Essa aqui é uma roda do Chevrolet, mano, não sei de que carro é, tem essa aqui da Fox, essa aqui da Fox, essa aqui da Vulcano, galera, que é muito chave, Tem a BBS, tem essa da Vulcano também, Chevrolet daí com mais de zero, vou tá pegando, vou tá botando a Orbital Zona aqui, velho, Ih, mano, ó, velho, botar esse aerofólio aqui, mano, não, isso aqui fica feio, estraga o carro, isso aqui fica a chave, vamos botar, Galera, não sei o que que é esse negócio aqui, galera, que vai aqui embaixo, mano, velho, sei lá o que que é isso, velho, não é, Mano, não é, não é o cano isso aí, velho, não sei, velho, teve um carro onde é que eu morava lá em Teutônio, um golzinho quadrado que tinha um bagulho desses atrás, Eu não faço ideia o que que é isso, então, mano, vou tá dando uma baixada nele brutalmente, velho, bagulho fica bruto, velho, Não, assim fica, assim, ó, meio erguido na frente, pra não ficar, galera, agora nós vamos ver quanto o bruto corre, moleque, quanto? Vou ir no off, mano, porque eu tô sem internet, galera, mas daqui uns dias eu vou tá trazendo eu e meu primo jogando junto, Então, mano, vamos ver quanto esse bruto corre, velho, vamos ver quanto esse bruto corre, mano, Ele é tração dianteira, então o Fusca sempre sai na frente, né, porque é tração traseira, o Fuscão, mas, hum, Mas, de final, eu acho que o Honda Civic é melhor que o Fuscão, eu acho que o Fuscão é um carro antigo, né, velho, Eita, f***, tamo pegando o Fuscão, mas não tem sinais que pegar, eu acho que vou ter que dar uma enjertada de nisso, mano, Eita, f***, Eita, f***, Porra, mano, ganhamos do bruto, nossa, mano, na chegada, moleque, f***, nossa, tem que ter um... Galera, agora um online, mano, eu não vou tá jogando, mas aqui, ó, versão do jogo 0.2.0, hospedagem esperando outro player, No momento, só é possível jogar com pessoas que estejam usando o mesmo Wi-Fi que você, Então, eu não tô usando nenhum Wi-Fi, como cês tão vendo, mas a hospedagem tá completa, Então, você que não... que não tem internet, todo mundo sabe que tem um roteador no celular, Então, eu acho que o teu... ou você, o seu amigo liberar o roteador e abrir a hospedagem, Eu acho que libera, moleque, Então, mano, eu não sei, velho, Vou tá trazendo mais um vídeo, talvez amanhã ou depois de amanhã, galera, Vendo se isso funciona, galera, Mas, né, então, turbina já encheu, mano, vamos botar esses bruto aí, Vamos botar esses malucos pra correr, Vamos deixar comendo poeira, E, galera, no vídeo lá do empinando de terceira com o Chevette e mexendo no talo, galera, Tá quase com 500 visualizações, mano, quase 500, velho, Só que, mano, tem pouco like, tem... Os inscritos, mano, eu tô gostando pra caralho quantos inscritos tem, Porque eu acho que já batemos a meta, que era pro final do ano, Tamo com 55, 56 inscritos, moleque, E... Só jogando um jogo desses, eu acho que foi que eu consegui bater tantos inscritos, mano, Mas, né, Mas, mano, então já deixa o like aí pra mim ver que cês tão gostando, Porque aquele vídeo bateu quase 500 visualizações e só tem 16 likes, Eu gostaria que batesse 20, mano, Por causa que tem muita, muitas visualizações, Ó, mano, Esse chevetão aí é bruto também, fio, Mas será que dá pau aqui no Honda? Será? Então nós vamos ver, fio, Ó, mano, o Badeu tá sumindo, mano, Será que nós pega? Vou botar o Nitro aqui, Que eu acho que nós não vamos pegar, velho, Não peguei, Nossa, mano, Quase que eu mitei de novo, Mas não consegui me pegar aí, velho, Por causa que chevette é chevette, né, mano, Não tem contra ninguém mexido, Mano, agora o bruto dos brutos, moleque, O palão, velho, Tem que respeitar os mais velhos, né, Que horas, Mas só vamos, mano, Galera, eu tô salvando aí, mano, O Igor, O Igor, que é meu colega de escola, O Igor, O Mikael, Mano, salvar quase todos os piazão lá da escola, mano, Que andam comigo, Que são meus parceros, Olha o bruto colando, velho, O bruto, velho, Nossa, monstro, Mano, Grudadinho na minha traseira, Grudadinho, mano, Nossa, É bruto dos brutos, Fio, Ó, Morrando assim, O que tá chavoso, né, Fio, Já deixa o seu like, hein, mano, Já se inscreva, mano, Porque vale muito a pena, velho, Se inscrever aqui no canal, O canal tá recente, Cando, recente crescendo, Mas, Tomara que até a metade do ano que vem, Nós consigamos bater até 100 inscritos, galera, Porque em meio ano nós conseguimos bater 50, E então até o meio ano eu quero bater 100, mano, E tá tendo mais vídeos aí no canal, Por causa da, Por causa que nós conseguimos bater 50 inscritos antes do final do ano, mano, E, velho, O bagulho, né, Tá crescendo, O bagulho tá desenvolvendo, Mas, Só vamos, mano, Que tomei direitos autorais aqueles dias, Galera, Num vídeo que eu tinha botado uma música muito chave, mano, Que é da Hungria, Hip Hop, A Rua, Pacificadores, E a música era muito chave, Eu pensei que combinava, Mas, O YouTube, Foi mal comigo, E deu direitos autorais, mano, Então, Eu tive que pegar o vídeo de novo, Tirar a música, Editar, Botar, Só que ela, Aqueles áudios de fundo, Tá ligado, Que é, Que eu, Que eu utilizei, A do Alan Walker, Fadet, Então, Só vamos, Moleque, Esse vídeo, Eita, Porra, Tá me zoando, Já da puta, Galera, Sem ofensa, Mano, Mas, É, É, Contra o jogo, Então, Tomara que não dê PT, Que não dê BO, Com esse aí, Mano, Mas, Tá trindo, Ó, Velho, Tá dando umas, Um legado aqui, Mano, Mas, Tá trindo, Ó, Velho, Não tô conseguindo, Trocar a marcha, Certo, Velho, Caso das lagadas, Nossa, Galera, O bagulho, Tá rodando em, Tava rodando em 20 FPS, Mano, Nossa, Mano, 20 FPS, Moleque, Agora o bagulho, Tá 60 ali, Mas, Antes, Tava em 20, Vamos ver, Vamos ver, Mano, Eu acho que é por causa do, Do gravador aí, Fih, Mas, Ó, Desceu pra, 22 de 60, 18, Nossa, Moleque, Ai, Como é que tu tá vendo isso, Mano, Do lado esquerdo, E inferior, Lá embaixo, Moleque, Aparece o FPS, Bem pequenininho lá, Mano, Vamos ver, Como é que não, 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 Tá dando, Tá dando, Tá dando, Agora, Quase 30 agora, Foi mais pra mostrar só as atualizações aí que teve, E mostrar o Honda Civic correndo, Ele é um caro, Ele é um carro caro, Mano, Mas, Mas, Ele é chave, Moleque, E aqui tem várias coisas pra mudar, Dá pra mudar a cor do carro, A cor da película, Tá botando um black aqui, Fih, Blackzinho escurão, Dá pra mudar a cor da roda, Botar aqui, De menina, Fih, Tá um dourado aqui, Mano, Isso aí tá mais puxado pro laranja, Né, Mas, Então, Galera, É, Seu vídeo tem como até botar xenon agora, Mano, O bagulho tá muito chave, Então, Mano, Adesivo sempre tinha, Mas, Adesivo veio mais, Moleque, Veio bem mais adesivo, Esse bagulho tá muito chave, Mano, Esses aqui já tinham, Ô, Cadê, Véio, Esse aqui, Galera, Eu amo Bahia, Velho, Veio novo, Garage, 19 Racing, Também veio novo, Chefe, Eita, Chefe de socados, Veio novo também, Mano, Então, Mano, Bagulho chave aqui, Vem botar o bagulho da Castor, Mano, Porque aqui, O bruto é fixo, Mano, Vou botar aqui no colar choque, Ah não, Eita, Eu tenho que voltar aqui, Deixar o spoiler, Eu selecionei aqui, Mano, Mano, Não ficou triste, Bah meu, Vou botar aqui na porta de trás, Não, Não ficou triste, Velho, Tá aqui assim, Já era, Meu, Não, Agora vou deixar sem nada, Mano, Porque o bagulho fica muito feio com figurinha, Vamos ver umas outras cores aí, Eita, Pega, Só pôr aqui, Pintar, Nossa, Pintar só o para-choque traseiro, Haha, Mano, Deu uma bugada, Moça aqui, Deu, Agora vamos ir com o carro, Um chavoso, O carro ficou uma merda, Mas que lindo, Meu carro, Ó meu, Lá, Lá, O para-choque traseiro, Era o que pintava, E o aerofólio, Agora é o da frente, O aerofólio, E o, O retrovisor, Mano, O bagulho bem bugado, Fih, Vamos ganhar isso aqui, Mano, Pra ganhar, 3.500 a mais, Nesses carros de propaganda, Meu, Toda hora que eu tô gravando, Passa um, Meu, Que raiva do cão, Isso aqui não dá, Passam só pra incomodar o cara, Então galera, Esse foi o vídeo, Mano, Se inscreva aqui no canal, Mano, Deixa o seu like, Mano, Não se esqueça de compartilhar, Pra bater 100 inscritos, Mano, Até a metade do ano, Mano, Velho, E eu agradeço aí, Mano, Pra quem compartilhou, Pra quem se inscreveu aí no canal, Pra bater os 50 inscritos, Eu já trouxe um vídeo, E eu não tava falando disso, Então eu agradeço muito aí a vocês, Mano, Por ter se empenhado, Pra tá se importando aí com o canal, Compartilhado, E mano, Ó, Espero que vocês continuem fazendo isso, Mano, Porque se cada um, Cada inscrito compartilhar, Pelo menos com uma pessoa, Galera, Vai bater 100 inscritos ainda, Agora, Final do ano, Então, Mas a meta aí, Até a metade do ano, Se ia bater nesse final do ano, Eu ia ficar, Mano, Muito louco, Velho, Mas, Então deixa o seu like, Se inscreva, Mano, Não se esqueça de ativar o sininho, Pra tá recebendo todas as notificações, De vídeo, E é nóis, E não se esqueça de ativar o sininho, 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 Legenda Adriana Zanotto